Uma forte chuva atingiu a Alpercata no fim de semana, o temporal durou aproximadamente 40 minutos, olha lá! Hoje foi dia de reconstrução em algumas áreas do município, que a vizinha aqui de Governador Valadares, Roberto Tomaz e Flávio Motta, estiveram na cidade, trouxeram uma reportagem aqui, pode balançar. A segunda-feira foi de trabalho para os funcionários da limpeza urbana da cidade de Alpercata. O cenário de destruição foi provocado pela forte chuva do fim de semana, que deixou estragos em ruas das áreas urbana e rural. Em Era Nova, distrito de Alpercata, a situação na rua Clóvis Marques é essa aqui, de destruição de um calçamento que foi inaugurado há poucos anos, e já foi completamente destruído pela chuva intensa que caiu na última sexta-feira. Você vê a dimensão quando a gente caminha para o final da rua, onde lá na frente acumulou todos os blocos que cobriam essa parte da rua, era a parte da pavimentação e foi destruída. A precipitação atingiu a cidade de pouco mais de 7 mil habitantes. Morador há mais de 50 anos, Marco Antônio viu a força do temporal arrancar o pavimento. É uma coisa impressionante, eu nunca vi aquilo na minha vida não. E aquilo encheu rápido, parece que eu nunca vi uma coisa aqui não, encheu muito rápido, foi muita água mesmo. Parece ser uma trouba d'água? Parece ser uma trouba d'água. A minha casa, onde a cara lá comporta água, ela entornou na laje inteira. E um outro acidente aconteceu depois daquela tempestade fortíssima aqui no bairro Vista Linda, onde esse barranco desmoronou, atingiu a parede do quarto, onde dormia o morador de 44 anos, um homem que foi levado para o hospital com um ferimento na bacia. Segundo informações de parentes, ele passou por uma cirurgia e ainda continua internado. Para você ter uma ideia, essa aqui é a cama que foi atingida, parte dela, porque a outra ficou totalmente destruída. A quantidade de terra que veio rolando de lá de cima e atingiu a parede, quebrando tudo e atingindo também a cama onde estava o morador. A gente vê até mesmo pedaço de coluna, coisa muito pesada, azulejo da área gourmet. E todo esse material foi retirado de lá de dentro. Segundo a prefeitura de Alpercata, o temporal durou pouco mais de 40 minutos. Moradores foram alertados pelos vizinhos a deixarem suas casas. A vizinha aqui, né, falou, ficou muito preocupada comigo, porque já tinha água já na rua, já perto de entrar dentro da nossa casa. E eu não vi, né, mas aí quando eu acordei, a água ainda estava, né, por aí, já estava dentro do canil aí, né. Segundo o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, a região leste mineira estava na faixa laranja, com previsão de 60 a 100 milímetros de chuva por hora. 197 pessoas foram realocadas em abrigos, entre elas, 147 adultos, 25 crianças e 25 idosos. Já estamos com a equipe de assistência social, com a equipe de saúde na rua, para fazer atendimento em loco e individual a todas as famílias atingidas. Também já estamos com a equipe de obras na rua, para poder fazer a limpeza de toda a cidade e poder fazer o atendimento de quem assim necessita. Vida longa ao percata, né, que a limpeza seja realizada o quanto antes.